Bom dia, fala Patrick Fandado da Visa Franchise. Vamos ter uma apresentação sobre como você pode investir em uma franquia e obter os vistos L1 e EB1C. Hoje temos o Tadu Ferreira, o advogado de imigração com o escritório aqui em Miami. Ele vai falar sobre os vistos, requisitos, processo, e depois eu vou falar um pouco sobre o processo da Visa Franchise, franquias que se calificam por esses tipos de vistos, e que a gente procura analisando nessas franquias. Então agora eu vou passar o webinar para o Tadu Ferreira, e qualquer pergunta você pode enviar pelo chatbox, e a gente vai ter a FAQ depois da apresentação. Obrigado! Obrigado, Patrick. Bom dia, meu nome é Tadu Ferreira, eu sou sócio do escritório Lee Ferreira de Araújo, é um escritório em Miami, especializado em imigração. Atuamos com três sócios e dez advogados. Somos dois sócios brasileiros, uma sócia fundadora americana, então nós temos muitos clientes brasileiros que têm essa demanda pelo L1, por isso eu fui convidado para fazer essa apresentação. O que eu tentei fazer aqui nessa apresentação é, de forma sucinta, falar sobre os critérios usados para avaliar o processo de L1, e, subsequentemente, o EB1, para poder tirar o green card. No final, vou responder algumas perguntas comuns, e no final das duas apresentações nós vamos abrir para perguntas e responder coisas mais específicas. Só rapidamente, no caso do L1 e até do EB1 também, são casos muito específicos, então é difícil generalizar, mas o que eu tentei fazer aqui é fazer os critérios mais básicos para se compreender o que é requerido, o tipo de estrutura que deve ser criada e mantida nos Estados Unidos, e por aí vai. Bom, então, começando com o L1A, que a categoria de L1A é transferência de um gestor ou executivo entre, dentro de uma multinacional. Nesse caso, se você tiver uma empresa no Brasil e abrir uma empresa fora do Brasil, ela já vai ser considerada uma multinacional, por ter pelo menos dois locais em países diferentes. Então, no caso do L1, a filiação que é necessária para poder fazer a transferência, interna, a filiação pode ser estabelecida de duas maneiras. Uma, através da pessoa jurídica, e outra, através da pessoa física. Então, é uma análise um pouco mais ampla que fazem na imigração, diferente de, por exemplo, direito societário. Então, quando você tem... Se você quiser fazer através da PJ, você pode ter uma companhia brasileira que abre uma filial, que seria, por exemplo, uma subsidiária nos Estados Unidos. A pessoa jurídica brasileira controla a pessoa jurídica americana, ou vice-versa, e elas seriam consideradas filiais para efeitos do L1. Outra forma de fazer, que é muito mais flexível, é através do controle comum de um indivíduo sobre as duas empresas. Nesse caso, a pessoa física. Então, o sócio majoritário, ou o grupo de sócios controladores de uma empresa no Brasil, poderiam abrir uma empresa nos Estados Unidos. Essa pessoa, essas mesmas pessoas, teriam também um controle majoritário nos Estados Unidos. E a filiação seria estabelecida através do controle da mesma pessoa, o grupo de pessoas. Então, na realidade, as duas empresas não têm nenhuma ligação direta. Elas não precisam operar juntas, nada disso. Elas teriam uma ligação indireta através do mesmo controlador. Então, às vezes, eu sei de alguns clientes que me disseram para efeitos tributários, especialmente no Brasil, acaba sendo muito mais fácil. Se eu me engano, eu acho que é uma IRELE, talvez, eu posso estar errado, mas talvez uma IRELE não pode abrir uma... Ah, não. No caso de declaração simples, eu acredito que uma companhia que faz a declaração simples não pode ter uma subsidiária estrangeira. Mas, enfim, esses são detalhes que é importante falar com um tributarista ou um contador. com o apoio de um advogado para tratar disso. Então, vamos lá. Começando com as exigências para a companhia no exterior, que, nesse caso, a companhia no exterior é a companhia brasileira. A empresa é recomendada que tenha pelo menos três anos de operação. É obrigatório apresentar pelo menos dois anos de imposto de renda. Esse é obrigatório a apresentação de pelo menos dois anos de imposto de renda. E a estrutura que essa companhia deve ter é um organograma vertical. Quando eu digo organograma vertical, é um organograma que tenha pelo menos três camadas de operação. Então, seria possivelmente o presidente ou vice-presidente que estaria na camada mais sênior, que poderia ser a pessoa que seria transferido. Abaixo, essa pessoa teriam que ter gestores. operações. Nesse caso, poderia ser um gerente de vendas, um gerente de marketing, por exemplo. E abaixo desses gerentes seriam as pessoas que fazem o dia a dia das operações. Então, poderiam ser assistentes, pessoas de back office, também o próprio vendedor, no caso, e por aí vai. Então, quando eu digo que tem que ter o organograma vertical, é porque o organograma é um dos fatores que são mais analisados do ponto de vista imigratório para se determinar se a pessoa realmente é um gestor ou executivo sênior de multinacional, que é uma exigência. Então, naturalmente, você tem que ter um certo número de funcionários para poder cumprir esse organograma. Não existe um número mágico, a lei de L1 não estabelece um número mínimo, mas, trabalhando de forma conservadora para montar um organograma como esse, você quer ter, possivelmente, no mínimo, oito, nove funcionários no Brasil para se fazer isso. O faturamento necessário para fazer o L1, o processo de L1, também não é estabelecido por lei, mas, naturalmente, hoje em dia, com o câmbio, acaba dificultando um pouco as coisas. O processo vai ser empasado com um plano de negócios. Esse plano de negócios vai mostrar quanto está sendo investido, quanto é necessário ser investido para viabilizar a empresa nos Estados Unidos e, claro, a empresa brasileira tem que ter condições de fazer esse investimento. Se a empresa americana precisar, talvez, de 50 mil dólares, você quer que essa empresa brasileira tenha um faturamento suficiente para arcar com esses custos e, como nós temos agora um câmbio um pouco complicado, você quer ter um faturamento que poderia suportar esse investimento sem prejudicar a operação brasileira. Então, esses são os três critérios, na minha opinião, mais importantes no Brasil para cumprir as exigências da companhia brasileira. Agora nós vamos pular para as exigências da companhia americana, a filial que vai ser criada aqui nos Estados Unidos. No caso, você pode fazer um L1 para uma empresa nova, essa empresa nova pode não ter operações ainda, nesse caso, a única coisa que você precisaria ter é um escritório, um plano de negócios e, obviamente, a empresa aberta com os fundos iniciais para se arcar com os custos iniciais, de escritório, por exemplo, e de mercadoria, caso você venda um produto. Então, nesse caso, quando a empresa é uma empresa nova, não tem faturamento ainda e menos de 12 meses de operação, o L1 vai ser aprovado por um tempo provisório de 12 meses. Em casos como esse, você tem o L1 aprovado por um ano, 12 meses, depois você deve pedir uma extensão, mostrando que você cumpriu diversos objetivos que você havia estabelecido e depois eles vão estender o L1 por 2, 2 e mais 2. O tempo total que uma pessoa pode ter o L1 é 7 anos. Então, nesse caso, quando uma empresa nova, eles vão aprovar um ano e as extensões são de 2 em 2. Quando uma empresa que já existe há pelo menos um ano e já tem faturamento, uma empresa existente operando, eles podem aprovar o seu L1 inicial por 3 anos, depois mais 3 e depois mais 1 também para um total de 7. Você precisa montar esse mesmo organograma vertical. O organograma vertical nos Estados Unidos não precisa ser idêntico ao brasileiro, tanto que você não precisa nem operar na mesma área ou na mesma indústria. Você pode fazer uma coisa completamente distinta nos Estados Unidos. Mas você precisa estabelecer um organograma para poder justificar a transferência e a permanência desse executivo. então se você abrir uma pequena loja que tenha só o gerente da loja que você pode querer que seja você e os funcionários que vão estar vendendo o produto isso não atenderia a demanda do L1 porque você não conseguiria demonstrar que é necessário ter um executivo para gerir essa pequena loja. Agora, se você montar por exemplo um negócio que vai abrir uma loja de roupas ou venda de algum serviço ou algo assim e você pretende futuramente abrir outras lojas aí você poderia justificar eu preciso ter um executivo para gerir toda essa estrutura não só a estrutura da loja como a estrutura operacional realmente do negócio que tem plano de crescer eu vou montar pelo menos um gerente em cada loja eu vou ter uma outra pessoa na área financeira para me assistir para me ajudar e dessa forma justificar a transferência sua como executivo ou gestor desse negócio então você deve também ter um organograma vertical as condições financeiras iniciais e faturamento para renovação bom condições financeiras iniciais é o que eu mencionei inicialmente sobre a empresa brasileira você quer ter uma conta pessoa jurídica aqui nos Estados Unidos com os fundos iniciais eu recomendo pelo menos os seis primeiros meses de operação porque assim caso você tenha algum atraso no início do faturamento você tem fundos para arcar com esses gastos iniciais a imigração geralmente quer ver esse tipo de coisa então acho que seis meses é um período saudável para dar tempo o suficiente para a empresa começar a faturar e aí usar o próprio faturamento para pagar as compras uma coisa e o faturamento na renovação também nesse caso depois se a empresa for nova depois de dois meses você vai ter que mostrar um faturamento que demonstre que a companhia está crescendo então ela vai continuar atingindo os objetivos que tinham sido estabelecidos vai poder continuar com as novas contratações e com o crescimento agora na renovação é muito importante que você já tenha uma estrutura mínima que justifique a permanência desse executivo ou gestor então você hoje em dia quer ter talvez no mínimo cinco ou seis funcionários para justificar a supervisão desse dessa pessoa sendo transferida e aí eu coloquei aqui uma coisa muito importante que é esse último comentário que é Buy American Hire American esse é um executive order da administração Trump que está impactando muito diversos vistos especialmente o L1 então nós temos visto que nos últimos dois anos aproximadamente a imigração tem sido extremamente exigente com a criação de empregos para vistos como L1 então antigamente é muito comum de pessoas virem me procurarem e dizerem Tadeu eu tive um amigo que fez o L1 há dois, três anos atrás ele contratou três pessoas e conseguiu o processo aprovado eu digo não realmente no passado era assim eu já tinha montado e tido aprovado vários casos parecidos mas hoje em dia a política é outra e a imigração está sendo muito exigente inclusive negando muitos pedidos que não estão cumprindo com essa criação de empregos então hoje em dia a minha recomendação é que você crie o máximo número de empregos possível que você monte esse organograma com o máximo de rapidez possível também preferencialmente até o final do primeiro ano no momento da renovação você tenha possivelmente cinco ou seis funcionários para conseguir a renovação porque a pior coisa que pode acontecer é realmente você fazer o L1 investir nesse negócio mas não só dinheiro investir dinheiro investir tempo investir talvez o futuro da sua família e tentar minimizar essas exigências ou acabar minimizando não dando importância a essas exigências não trabalhando de uma forma conservadora e ter o visto a renovação do visto negado aí você já vai estar aqui doze meses com sua família nunca vi quase uma família querendo voltar então isso é uma coisa que você quer evitar o máximo possível então agora a exigência para a pessoa sendo transferida para você poder ter um gestor ou executivo e classificar essa pessoa como um gestor executivo como eu disse você tem que ter aquele organograma e tem que demonstrar que essa pessoa realmente exerce essa função dentro do organograma então normalmente essa pessoa vai ter que supervisionar funcionários ou vai ter que gerir uma área uma função então se você tem uma empresa que vende algum produto e essa pessoa é o diretor de vendas você talvez os vendedores podem ser pessoas terceirizadas você não tem essa pessoa na sua folha por exemplo mas são terceirizadas agora você tem um diretor ou um executivo sênior que lide que seja responsável por essa função de vendas então ele indiretamente pode estar supervisionando esses funcionários terceirizados mas ele é responsável por essa área então ele vai ter um nível de autonomia dentro dessa área ele vai poder tomar decisões importantes dentro dessa área que podem impactar a operação e tem uma nova exigência também que eles têm questionado eu tenho visto questionarem mais e mais as qualificações da pessoa então a pessoa ou ela deve ter uma qualificação acadêmica a pessoa tem um bacharel na área de vendas ou a pessoa tem já muito anos de experiência fazendo esse trabalho então você não quer pegar uma pessoa que não tem experiência colocar essa pessoa nessa posição e transferi-la até porque aí eu já já menciono que essa pessoa que vai ser transferida ela deve ter trabalhado para a companhia no Brasil como executivo ou gestor durante pelo menos um ano nos últimos três anos então hoje nós estamos vamos dizer 2009 praticamente então se essa pessoa trabalhou para sua companhia em 2018 ou 2017 ou até 2016 e aí essa pessoa talvez tenha sido transferida para outra filial em outro país eu tenho um exemplo como esse agora essa pessoa mesmo que não esteja trabalhando para a companhia americana ela ainda ou para a companhia brasileira ela ainda poderia ser transferida porque ela exerceu a sua função durante um ano nos últimos três então isso dá um pouco de flexibilidade a mais para poder transferir a pessoa isso ajuda mas o ideal é que essa pessoa estivesse participando do seu organograma hoje mas existem exceções então isso não é absolutamente necessário bom esse é o visto L1A o visto L1A é um visto não-migrante mas que dá um passo ele dá um caminho para um visto de imigrante que é basicamente um visto que dê o green card para aquela pessoa que é o EB1 subcategoria C o EB1 existem várias subcategorias do EB1 nesse caso para um gestor ou executivo multinacional a subcategoria do EB1 é o EB1C nesse caso os critérios são basicamente os mesmos então você deve ter uma filiação que pode ser estabelecida através da PJ ou da PF agora fora você cumprir todos aqueles outros critérios você precisa demonstrar que o seu negócio está operando de uma forma estável e plena então nesse caso como eu havia mencionado que o plano de negócio é fundamental para o processo e no caso do EB1 é também a mesma coisa no EB1C o EB1C você quer mostrar que aqueles objetivos que você havia estabelecido no plano de negócios foram cumpridos então já adiantando uma das perguntas é muito comum das pessoas perguntarem bom depois de ter o L1 quanto tempo eu devo esperar para solicitar o green card que é o EB1C através desse meu processo de L1 a resposta é que se a operação da empresa você conseguir adiantar ela bastante talvez você poderia fazer em 2, 3 anos é realmente caso a caso então se você colocou no plano de negócio que meu objetivo meu planejamento de 5 anos é até o final de 5 anos ter 8 funcionários ter um faturamento de 600 mil dólares por ano e estar abrindo a segunda unidade ou no caso por exemplo uma franquia ou em outros casos já ter fechado dois contratos de longo prazo se você conseguir adiantar esse trabalho e atingir esses objetivos antes você pode muito bem também acelerar o processo de EB1C a verdade é que na vida real é muito difícil fazer isso num tempo curto num espaço curto de tempo então geralmente as pessoas acabam fazendo com 4, 5 anos ou talvez até mais mas quando você está aqui com L1A é muito importante você 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 montar o negócio e fazer as coisas com calma porque a realidade é que normalmente a pessoa está trabalhando pela primeira vez no mercado novo então as coisas às vezes não andam não fluem como você esperava é muito normal uma empresa nova então o L1A ele acaba te dando o tempo necessário para você atingir esses objetivos não imigratórios mas atingir os objetivos comerciais do negócio para depois fazer por exemplo um EB1C com calma então o tempo de EB1C também o tempo de análise hoje em dia varia de aproximadamente 7 a 10 meses para poder aprovar o processo então é um processo de mais longo prazo mas ele dá o direito ao brincage então para aquela pessoa que já está aqui com o L1 esse prazo de 7 a 10 meses normalmente não é um problema então rapidamente as vantagens do L1A e do EB1C é que você está investindo no seu próprio negócio você vai tomar as decisões vai ter o controle sobre o seu próprio negócio então você não vai ter que emprestar o dinheiro para um terceiro ou investir um negócio que não seja seu e sobre o qual você não tenha controle a rapidez na aprovação no caso do L1A porque existe um um processo premium que você pode fazer você paga uma taxa premium de 1.410 dólares e pode ter uma resposta muito rápida do governo que pode ser tão rápido quanto 15 dias e se tiver alguma dúvida algum questionamento pode ser que leve dois meses aproximadamente mas é um espaço relativamente curto de tempo especialmente comparado a outros tipos de visto e você também pode fazer um concurrent filing no caso de EB1C concurrent filing é quando você aplica o pedido de EB1C e ingressa um pedido de green card ao mesmo tempo eles vão correr em paralelo então funciona da seguinte forma após você já ter uma operação estável e já um negócio que possa embasar um processo de EB1C sólido nós podemos pedir o EB1C e em paralelo já pedir o green card o green card não vai ser aprovado pelo menos até que o EB1C não seja aprovado porém nesse meio tempo enquanto o processo está correndo você recebe permissão de viagem para você poder viajar para fora do país e permissão de trabalho então por exemplo mesmo que o seu L1 expire durante esse tempo você ainda tem um EB1C com permissão de trabalho e permissão de viagem para poder ficar aqui e continuar tocando sua vida aqui então se chegar por exemplo no sétimo ano e acabar o seu L1 e você já tiver entrado com esse processo não tem problema desculpa deixa eu ver o próximo slide aqui então algumas perguntas comum quanto tempo leva o processo L1A desde a contratação do advogado bom primeiro essa resposta varia muito de acordo com o tempo que leva para o cliente levantar os documentos da companhia brasileira que geralmente são imposto de renda folha salarial um relatório financeiro mais recente extratos bancários para mostrar movimentação algumas faturas para mostrar que você faz negócios contrato social então tem diversos documentos que precisam ser levantados organizados e traduzidos porque todos os documentos que devem ser traduzidos para imigração então dependendo do tempo que leva o cliente geralmente o advogado precisa de aproximadamente dois talvez três meses para montar a documentação e se você usar pagar a taxa premium você pode ter uma resposta rapidamente então em casos mais urgentes nós conseguimos fazer esse trabalho talvez em dois três meses até a aprovação e em casos normais eu diria é bom planejar pelo menos seis meses para poder fazer esse trabalho a partir da contratação até uma decisão quanto tempo leva o processo EB1C desde a contratação do advogado bom nesse caso normalmente o advogado que faz o EB1C é o advogado que já fez o L1A então ele tem muitos documentos que vão ser necessários então isso já ajuda a ganhar tempo nesse sentido o prazo do EB1C é aquele que eu havia mencionado normalmente sete a dez meses dependendo do RFI pode ser um pouco mais como também pode ser um pouco menos então você quer programar aí pelo menos um ano para poder fazer o trabalho e ter uma decisão do EB1C após a aprovação do L1A quanto tempo preciso esperar para iniciar o EB1C bom esse eu já respondi normalmente caso a caso mas se você tiver já cumprido os objetivos do plano de negócio você pode muito bem adiantar o EB1C e ter essa decisão agora uma última coisa que eu queria mencionar importante também é que o EB1C ele não vai ele não é o green card o EB1C é uma categoria que você está solicitando para poder então pedir o green card no caso como eu havia mencionado isso é feito em paralelo mas você tendo o EB1C aprovado a imigração vai então aprovar o seu green card como eu disse você vai ter permissão de trabalho e permissão de viagem então isso não tem problema mas leva-se um pouco alguns meses adicionais para você ter o green card aprovado é só importante entender isso mas o processo corre em paralelo é feito junto então isso daí é só uma questão de planejamento o advogado pode ajudar com isso e não vai ter problema algum bom aqui ficam os contatos de a informação de contato do escritório o endereço nós estamos em downtown Miami o meu e-mail tferreira arroba leaf law ponto com para quem tiver alguma dúvida precisar fazer alguma consulta quem estiver aqui também em Miami eu posso recebê-los e eu vou deixar agora com o Patrick então o Patrick vai falar sobre as opções de franquia os processos de franquia e no final nós vamos responder perguntas específicas bom obrigado obrigado